Olha só pessoal, que maravilha pessoal, estou aqui no Módea Centro Santa Cruz no Calçadão Santa Cruz, mil perdões pessoal, se inscreva aí, Michel Santa Cruz, estou no mercado do Módea Centro, vocês vão encontrar lá e aqui fornecedores do Calçadão, que eu me encontro aqui no Calçadão, me perdoa aí na entrada pessoal, passando por cá, olha só esses vestidos aqui, muito bonito, muito bonito mesmo simplesmente um espetáculo deixa eu passar com calma para vocês já observando aí olha só, lindo demais pessoal, um modelo mais lindo que o outro olha só, simplesmente show de bola pessoal tem esses aqui, olha só que lindo aqui simplesmente um espetáculo, muito bonito mesmo e o precinho pessoal, o precinho é camarada deixa eu entrar para cá para vocês verem olha só que lindo aqui simplesmente um show um mais lindo que o outro, como vocês estão observando aqui olha só que lindo olha só que lindo aqui simplesmente um espetáculo olha só que lindo show, show de bola pessoal, a variedade é grande, também temos vestido branco para fim de ano pessoal, olha só que oportunidade olha só que bonito fim de ano, como vocês estão procurando bastante roupas para fim de ano, pessoal aqui a gente tem uma infinidade de modelos que a gente expõe aqui, a gente entra na loja dá o jeito da loja e sai para fora da loja olha só que oportunidade aqui um mais lindo do que o outro, como vocês estão observando pessoal, eu vou passar para vocês o contato o telefone, o preço vou ver aqui se tem Instagram também que vocês vão escolher a dele que vão querer os modelos são diversos, como vocês viram vou perguntar o preço aqui, que eu sei eu sei, eu tenho certeza que é o preço de simplesmente um cafezinho e também não só vestido, como temos também shorts, shorts maravilhosos olha o shorts aqui, deixa eu passar para vocês olha só esse shorts, como são bonitos olha só que lindo opa, o preço desse shorts está de quanto? 14 reais 14 pessoal, o preço de atacado, que coisa linda que tecido é esse, mãe? ribana ribana, olha só que futebol é deixa eu ir para cá e mostrar para vocês olha aí o preço desses vestidos 13 reais, preço de atacado, não é isso? que tecido é esse que a senhora trabalha? filo torcido olha só pessoal, filo torcida, radiosa olha só, a partir de quantas peças? pedindo para entrega, para expulsões 20 20 peças? pronto, seu de bola tá aí pessoal, vocês viram trouxe para vocês a quantidade que pode enviar para expulsões a partir de 20 peças e o preço está aí olha só, deixa eu passar para vocês aqui o contato alisson modas eron e socorro calçadão miguel arraz setor azul, rua N loja 6 e 7 pessoal, o telefone está logo aqui embaixo também tem, a gente está encontrado lá no moda o telefone claro para vocês está aqui 81 Pernambuco 9 na frente 92 17 76 e 77 é isso aí pessoal, ligue e pede pessoal, lembrando ao comprar o produto descobri através desse canal para ligar o card dos nossos fornecedores leva esse tempo para quem está começando montar sua loja, ganhar seu dinheiro e é claro, ligar para a gente sempre porque como eu falo, a gente é fábrica olha só que maravilha aqui pessoal simplesmente um show show de bola aqui antiga não a gente está falando